Olá pessoal, aqui é a Graça D'Aaronis e hoje vem trazer para vocês o book haul do mês de março. O mês de março, assim como as leituras, não foi tão bom como eu esperava. Em questão de receber livros, comprar, ganhar, foram apenas três coisas que consegui adquirir no mês de março. O primeiro recebido foi Fassade, da KS Broeto. É um livro que eu já havia lido, tem resenha dele aqui no canal, vou deixar o card para quem quiser conferir. E eu havia lido ele em e-book. E a Carol, tão gentil, tão educada, tão gente boa que foi, acabou me enviando um exemplar dele para eu poder tocar, para eu poder ler depois novamente e ter ele aqui comigo na prateleira. Fiquei muito feliz mesmo, eu não esperava que ela fosse me mandar um exemplar de Fassade. E além do exemplar, ela me mandou cartão postal e o marcador. O livro veio super bem embalado, muito fofo mesmo, muito bem cuidado. Ela tem todo esse cuidado de embalar muito bem o livro para mandar para os leitores. E isso é muito bacana. E além de tudo isso, ele ainda veio autografado, veio com uma dedicatória muito bonita. Então, eu quero agradecer demais a Carol. E, como eu já disse, tem resenha dele aqui. É um livro muito bom, vocês têm que ler. Recomendo demais, é uma ótima leitura. Um outro livro que recebi aqui foi Tempo Seco, da Clara Regui. Esse livro é em parceria com a editora Outubro. É um livro muito gostoso de ler, eu já li. Ainda não tem resenha dele aqui, porque... Ainda não gravei. Tá. Acredito que até semana que vem o vídeo com a resenha já esteja online. Eu não esperava me emocionar tanto com esse livro, porque o começo dele me deixou um pouco pé atrás pelo fato de falar bastante sobre política, o que não é o meu forte. Mas a história é muito bem colocada. A Clara escreve super bem. É uma leitura muito fácil e muito gostosa de ler. Eu acabei me emocionando com algumas passagens do livro. É um livro que eu indico muito. Não vou entrar mais em detalhes, porque a resenha ainda vai vir. E eu quero conversar melhor com vocês sobre esse livro. Eu super recomendo a leitura. Eu vou deixar o link aqui embaixo, no box de descrição, para quem quiser adquirir o livro. E por último, mas não menos expostante, e não mesmo, eu andando como quem não quer nada aqui pelo bairro, acabei entrando na Americana. E, olhando os boxes, sem maiores pretensões, acabei achando o Senhor dos Anéis. E os três, o box com os três filmes, estava nada mais, nada menos que R$14,90. Então, não teve como eu não trazer para casa, porque era um box que eu já queria há algum tempo. Eu adoro o Senhor dos Anéis. É um dos meus filmes preferidos. É uma das minhas trilogias preferidas. E agora eu tenho o box muito bem, muito bem feito, mais ou menos. Porque eu achei isso aqui um pouco frágil, a capinha um pouco frágil. Mas, não é uma coisa que eu vou ficar mexendo toda hora, então não tem perigo de estragar as coisas. E aqui os três DVDs. Então é isso, pessoal. Foram poucas coisas que adquiri no mês de março, mas foram coisas muito bacanas para mim. Espero que tenham gostado do vídeo. O vídeo foi bem curtinho. E se gostou, não se esqueça de deixar aquele joinha, compartilhar. E se for novo por aqui, se inscreva no canal. Beijos e até o próximo vídeo. E além do exemplar... E além do exemplar...